Nova função de The Witcher 3 está chegando no PC e galera do PC podem comemorar, pois isso aqui é muito importante, pode mudar bastante a forma como você conhece o Witcher 3, a forma como você pode adicionar coisas em The Witcher 3. Essa aqui é uma ferramenta que a CD já havia prometido há alguns meses e agora pessoal ela está chegando no PC, especialmente através da Steam, já tem uma página da Steam que você pode acessar e as pessoas que tem interesse já podem participar do Playtest agora, por mais que a plataforma não esteja disponível para todo mundo no momento, agora para geral não teve aquele lançamento completo, Mas você pode entrar lá e se cadastrar para participar do Playtest. E Colute, o que é isso The Witcher 3 Red Kit? O que você está dizendo aí? Isso é pago? É de graça? O que muda na minha vida? Eu que não sei mexer com modificações, eu que só quero jogar Witcher 3. O que isso muda a minha vida jogando Witcher 3 no PC? Bom pessoal, basicamente, esse The Witcher 3 Red Kit é uma ferramenta que a CD criou e está disponibilizando de graça, você não pagará um real por isso aqui, tá? Para que as pessoas e a galera que gosta de criar coisas novas, criar modificações e tudo mais, possam fazer isso de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais rápida, de uma forma mais simplificada, por assim dizer, tá? Segundo a própria CD, a descrição diz aqui o seguinte, um novo reino de possibilidades está esperando por você. O Witcher 3 Red Kit é uma ferramenta de modding da CD Projekt Red e da X-Soft que permite que você personalize e expanda The Witcher 3 Wild Hunt de maneiras nunca antes vistas. Essa ferramenta poderosa oferece recursos avançados e flexibilidade incomparável, permitindo que você libere sua criatividade criando novas missões, personagens, animações e muito mais. Liberte seu espírito criativo para dar vida a sua experiência única em Witcher e compartilhá-la com o mundo, com pessoas. Quer você seja um desenvolvedor experiente ou esteja apenas começando, o Witcher 3 Red Kit oferece oportunidades emocionantes de criações e o único limite disso aqui é a sua imaginação. Observe que o Witcher 3 Red Kit está atualmente disponível para PC, para usuários de PC, tanto quanto para criação e instalação dos mods criados. O download é gratuito para aquelas pessoas que já tem Witcher 3 Wild Hunt. É importante observar que atingir todo o escopo de desenvolvimento semelhante ao dos criadores originais pode exigir acesso a ferramentas externas. O mundo é seu, mergulhe em Witcher 3 Wild Hunt como nunca antes, com uma afinidade de coisas avançadas ao seu alcance. Ah ok, aqui eles estão repetindo mais ou menos o que eles falaram. Então beleza, é basicamente isso, a gente coloca um outro texto de uma forma diferente, mas aqui diz, desde a criação de novos itens, novas missões, novas armas, novos personagens, desenvolvimento de animações, histórias inteiras por completo, novos territórios. E essa ferramenta permite que você molde a sua aventura exatamente como você imagina. Eles dizem, alimentado pela comunidade The Witcher 3, a ferramenta aqui, o kit, né, é muito mais que apenas uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, né. É uma carta de amor à nossa comunidade, olha isso que eu ia colocando aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, tá uma ferramenta que vocês poderão criar muitas coisas dentro The Witcher 3. Então é aqui que mora o grande X da questão, tá. Pô, Colute, eu não manjo nada, não entendo, não sei, não quero entender, não quero programar nada, eu só quero jogar. O que que isso aqui me impacta? Impacta, meu amigo, minha amiga, que você poderá aí, tá, pegar o seu Witcher 3 e baixar as coisas criadas pela comunidade. Você poderá baixar novas missões, você poderá baixar novos personagens, customizações, novas áreas dentro do jogo. Então, é como a Cid colocou, pessoal. O limite aqui será a imaginação da comunidade. Então, podem ter certeza, podem aguardar que a galera no PC vai lançar DLC, entre aspas, tá. Tenho certeza que o pessoal vai criar novas quests, novos plots, novos arcos, tenho certeza. Porque o pessoal já faz isso hoje com o caminho mais dificultado. E agora que a Cid facilitou e tá apoiando, eu tenho certeza que a galera vai criar muita coisa. Então, isso aqui vai dar uma sobrevida gigantesca para Witcher 3. Sabem, Dark Souls, que o pessoal vira e mexe, lança DLC, né, não oficial, eu digo, né. Tipo, é conteúdo novo de fã. Traz lá com nome e tal, novos chefes e não sei o que, com novas áreas. Então, pessoal, isso vai acontecer com o The Witcher 3. Podem ter certeza. Tenho certeza também que o pessoal vai criar ali coisas, né, que nós não vimos em termos de áreas, com novas regiões. Então, isso aqui, pessoal, é algo muito importante, é um marco muito importante para o Witcher 3 no PC, tá. E eu, personalmente, fico muito feliz de ver o apoio que a Cid dá para esses devs, para a galera que gosta dos jogos deles, tá. Porque, para quem não sabe, pessoal, a Cid sempre foi muito aberta a isso, né. Existe um mod, entre aspas, de Witcher 2, que é basicamente uma história nova, né, que é o Firewall of the White Wolf. Que é um mod criado pela comunidade, que é uma história com missões e tudo mais, que dá um final à história do Garrett, né. Por isso que é o Adeus do Lobo Branco, né. A tradução seria o nome desse mod. E quando esses devs quiseram fazer isso, eles entraram em contato com a Cid e a Cid apoiou, tá. Disponibilizou lá o motor gráfico para eles, para eles trabalharem e tal. E foi muito legal. Então, a Cid é uma empresa que sempre apoia esse tipo de iniciativa. E eles haviam já anunciado esse Red Kit há um tempinho. E agora, finalmente, ele está chegando. É uma pena, claro, que os consoles, né, ficaram de fora. Mas, a gente sabe, pessoal, que colocar isso num console é muito mais difícil, né. Adicionar mods. A gente sabe que a Sony e a Microsoft, geralmente, não liberam. A Microsoft é mais aberta do que a Sony para isso. Mas, são poucos jogos que recebem suporte a mods, né, nos consoles. E quando recebem, é um processo bem diferente do PC, né. Porque o PC, obviamente, é algo muito mais aberto, muito mais amplo, né. E os consoles têm toda a tecnologia, toda a engenharia diferente, né. As empresas não gostam muito de receber esses arquivos de fora, por questões ali de segurança, né, das suas próprias plataformas. Mas, o PC, pessoal, está recebendo, tá. No caso, a Larian, só para quem pode estar fazendo uma conexão, né. Porque a Larian havia falado que os consoles receberão, né, o suporte a mod em Baldur's Gate 3. É diferente, tá, pessoal. A Larian não vai disponibilizar, imagino eu, né. É um kit ali para a galera mexer nisso. Não é isso. Tá, mas ela vai pegar alguns mods, pelo que eu entendi, e vai pôr nos consoles. Tá, é um suporte a mods. Mas é diferente do PC ainda também, tá. O que a gente fez aqui é um outro processo. E olhando as imagens, né, que eles divulgaram e tal. Eu não conheço, eu não entendo, tá, pessoal. Eu nunca desenvolvi nada, não manjo de nada. Se botar para desenvolver, sei lá, o mínimo do mínimo do mínimo, eu não vou saber. Mas olhando ali, né, as imagens que eles divulgaram e tal, é meio que um programinha, né, que você vê lá. Tipo, tem as layers, né, as camadas que você pode mexer. Tem uns locais, tem um mundo, você pode rotacionar. Então, assim, olhando as imagens, claro, para mim, são coisas que eu não conheço, são coisas que eu não conheço. Mas ainda, tipo, eu consigo imaginar alguma coisa ali. Tipo, eu consigo ver, né. Na hora que mostra a armadura, né, do Garrett e tal, aí você vê as texturas, né, que podem ser adicionadas aqui e ali. Então, assim, eu consigo ver o que está sendo feito. Não entendo, mas até eu, porque eu que sou um leigo máximo no assunto, deu para entender alguma coisinha ou outra. Então, acho que vai até ser uma porta de entrada muito bacana para a galera, né, que quer começar a aprender, que quer mexer com isso. Eu acho que pode ser bacana. O pessoal pode despertar algo aqui. Então, é isso, tá, pessoal? The Witcher 3 Head Kit hoje já está disponível na Steam. Para quem quer fazer parte do Playtest, vai lá. Você pode pedir, né, lembrando que você tem que ter o The Witcher 3 Wild Hunt, né, comprado na Steam, você tem que ter o jogo. Mas pelo Head Kit aqui, você não paga nada. Ele é grátis, beleza? Então, só entrar aí, fazer o download que vocês conseguirão se divertir, montar coisas novas e em breve o lançamento completo para geral aí. Já tem até uma galera fazendo, né, umas análises lá do Head Kit na página da Workshop da Steam para quem quiser ver, tá? Então é isso, pessoal. Fica essa super novidade chegando em Witcher 3. Em breve, espero trazer conteúdos, né, de coisas criadas pela galera aqui no canal. Ansioso aí para ver os novos conteúdos que, com certeza, a comunidade vai criar. E é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigadão pela presença, pela companhia e pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. E sia. E sia.